O que é o que é que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Boa viagem. Obrigado. Cadê? Volta logo, vi. Tchau. Mandam-nos? Não, não. Vocês esperam-me saber buscar-me. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Próximo, próximo. Oi? Tinha que trabalhar. Acidente? Onde é que foi isso? Sim. Vou ficar direto sem te prometer. Não tenho a tua foto de 1 de manhã namorada. Saber o que aconteceu com uma boa amiga Larissa? Larissa teve um acidente e ela perdeu o bebê. Um vítio. Um vítio, Ricardo. Um vítio na minha vida podia ser a soma boa. Mas, infelizmente, eu nunca ia dar. Que bom que eu faça um vítio. Porra, Ana! Eu sinto ficar difícil de falar a boca do vinho. Para! Ana! Mano. Um vítio na cara. guy